Conheça a história agora da bebê Tainá. Gente, a bebê Tainá foi salva com a ajuda da Polícia Militar lá de Dourados, que prestou socorro por telefone. A Tainá, de três meses de idade, ficou engasgada depois de amamentar. Lá em Dourados, o Eros Montiel e o João Rocha contam melhor essa história pra gente. Por pouco a história de Tainá, essa bebê linda de apenas três meses de idade, não termina em tragédia. Se não fosse a ajuda da Polícia Militar de Dourados e a calma do irmão mais velho, que seguiu as orientações passadas por telefone. Por volta das 10 horas da manhã, esse policial do CIOPES, o Centro Integrado de Operações de Segurança da PM, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma pessoa desesperada pedindo socorro para salvar a vida de um bebê que estava engasgado. Os policiais que atuam nesse departamento são treinados para lidar com situações de estresse e acalmar quem está pedindo socorro. O bebê coloca no braço, coloca a cabeça para baixo, isso, com calma. Na maioria das vezes, a pessoa quando liga aqui no 190, está com estresse muito elevado, estresse ou muito nervoso, os ânimos alterados. A gente tem que tentar manter a calma da pessoa para poder coletar a melhor forma, os dados da ocorrência para poder orientar a pessoa ou mandar uma viatura no local, caso seja necessário. O policial mostra qual foi a técnica que ensinou por telefone e diz que, apesar de simples, é muito importante os pais conhecerem. Aí eu já falei, senhor, mantenha a calma, por gentileza, pega o bebê, coloca no braço, de cabeça para baixo, abaixa a criança, inclina para baixo e dá cinco palmadas nas costas, lentamente, devagar, porque é um bebê e pode se machucar. Se não funcionar, aí coloca a criança de bruxo, de barriga para cima, inclina um pouco para baixo e faz a massagem com a ponta dos dedos entre os mamilos. Cinco vezes. Se não funcionar, repete a outra opção até voltar. E, enquanto isso, a gente já estava acionando o SAMU para deslocar no endereço para poder fazer o socorro. Oscar, de 18 anos, foi quem percebeu que a bebê não respirava e decidiu ligar para o 190. Com o celular no Viva Voz, ele recebeu as orientações e fez o procedimento correto. Nesse momento, eu tentei manter a calma, né? Mas só que, com ele me orientando, eu fiquei bem mais calmo, que foi o que ajudou a me agir rápido, né? Para salvar o neném. A mãe conta que o acidente aconteceu logo depois que deu uma má para a criança. Daí eu coloquei ela para arrotar e coloquei ela no carrinho. Daí que o meu filho percebeu que ela estava, que ela começou a se sufocar, começou a se afogar, né? Daí ele que teve a atitude de ligar e daí ele falou com o atendente, né? Que orientou ele e daí aconteceu que ela se salvou, graças a Deus. Graças a orientação recebida, a história de Tainá teve um desfecho feliz. E na manhã desta sexta-feira, a família fez questão de ir até o 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados agradecer pessoalmente o policial que ajudou salvar a vida da bebê. Obrigado pelo atendimento, salvou uma vida, né? Muito importante esse trabalho, tá bom? Obrigado. Ótimo, especial. Senhor, obrigado de coração. O trabalho foi, né, muito fundamental aí. E fica o alerta pra todos aí, né? Bom, fica o alerta, pessoal. Fica o alerta, Tainá tá bem, tá bom? Agora quero...